E essa luta com a qual eu vivo Às vezes tento, mas não consigo Nem sempre é fácil perseverar Há dias que nada me abala Eu sou tão forte quanto uma muralha Nada se atreve a me enfrentar Mas há dias que parece sim Que é em vão acreditar Que Deus me vê Pensando bem, não mereço Que Ele por mim tenha preço Como Ele pode não desistir de mim? Eu sou repleto de falhas Nem sempre sou uma muralha Será que Deus ainda insistiria em mim? E nessa luta com a qual eu vivo Às vezes fraco, mas prosseguindo Sei onde posso me abrigar Sua palavra Sua palavra é quem garante Que seja eu forte ou mesmo errante Nada anula o seu cuidado E eu percebo sim Que mesmo ali Em meio aos meus questionamentos Ele vem Ele sabe que sou fraco E que não seria fácil E que não seria fácil Ele se importa E entende Minha dor Se estou no vale é comigo Se de alegria Se de alegria O seu amor O seu amor não desiste De quem sou Ele sempre me encontra Onde quer que eu esteja Mesmo que eu me esconda Não há o que não veja Se a minha fé Se a minha fé for fraca Ele não se afasta Mas vem ao meu encontro Desde que ainda creia Ele vem 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 Sim, Ele E eu percebo sim Que mesmo ali Em meio aos meus questionamentos Ele vem Ele sabe que sou fraco E que não seria fácil Ele se importa E entende Minha dor Se estou no vale é comigo Se de alegria Jumilo O seu amor não desiste De quem sou Ele vem 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto